E é muito curioso, eu falando com você agora, percebo que essa confiança, graças a Deus, eu consigo ainda, porque o projeto só acontece porque as pessoas confiam em mim. Porque eu peço, eu falo, eu sou a maior pidona do Brasil, eu peço tudo para todo mundo e eu consigo tudo o que eu peço para as pessoas. O caminho é solitário, eu sempre falo isso, o caminho é solitário e intransferível. O meu caminho é como o seu, é como o de quem está assistindo a gente, é solitário. Mas eu sou muito ajudada no meu caminho, sabe? Muito ajudada a continuar a minha missão. No fundo, no fundo eu sempre fui desse jeito, eu sempre fiz alguma coisa por alguém. Eu falo que parece que houve um chamado, sabe? Um chamado, que eu nem sabia direito o que era. Eu queria registrar isso, registrar um dia nas ruas eu fazendo alguma coisa pelas pessoas. Era uma ideia, assim, que começou tomando uma forma e eu comecei a comentar com uns amigos mais próximos, assim, ah, eu tenho uma ideia, vamos comigo, a gente vai na rua, perguntar para as pessoas o que eu posso fazer para você agora. E as pessoas, meus amigos, você está louca? Vamos te pedir dinheiro, vamos te pedir casa, carro. Eu falo, não, tipo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma casa agora, o que eu posso fazer para você? Vários falaram, ah, você está louca, mas alguns acreditaram. E eu sempre, aí eu falei, bom, alguém sempre tem que acreditar no seu projeto também, na sua ideia para dar certo. Alguns acreditariam, me agarrei a esses que acreditaram, que eram profissionais incríveis, assim, uns amigos de uma produtora, uma roteirista, um fotógrafo, uma produtora, enfim, e a gente se juntou numa pracinha aqui em São Paulo e eu não sabia o que ia acontecer, e aí eu fui. E aí o primeiro senhorzinho que eu abordei, seu genuário, falou, o que tem por trás? Ah, eu peguei as flores, peguei a flor, e na hora, jura, eu senti, assim, não pede nada, oferece, não pergunta. Se eu perguntasse, qual é o seu nome? Como você chama? Você já está tirando da pessoa alguma coisa? E eu queria oferecer, e aí eu cheguei com uma flor, e eu dizia, meu nome é Renata, e eu quero saber o que eu posso fazer para você agora. O primeiro senhorzinho falou, o que tem por trás? Porque eu vi um monte de gente, né, tinha câmera, tal, não, não tem nada por trás. O que tem por trás são essas pessoas que estão aqui, porque eu acredito, sim, que todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. É uma pergunta muito de verdade, e se eu pudesse fazer alguma coisa pelo senhor agora, o que eu poderia fazer? E aí ele falou, me dá essa flor, eu vou levar para minha mulher, minha esposa, sou casada há 70 anos, porque é a guerra. Ele ficou contando meia hora a história da vida dele, e era o que ele precisava fazer naquele momento, e eu fiquei ouvindo meia hora. Começou assim, e foi, e fluiu. E aí eu entendi, aos poucos, durante o dia, a força do projeto, assim, a força do que eu estava movendo ali. Ontem o amigo falou, você está fazendo uma revolução social de alguma forma, porque são milhares de pessoas ajudando pessoas hoje. E aí a última história, que foi uma história que ficou conhecida, a Renata, que tem o mesmo nome que eu, estava no orelhão, e aí o Pedro, que era o meu diretor, disse assim para mim, pergunta para ela o que você pode fazer por ela agora. De repente ela vai te pedir o celular, porque ela está no orelhão, né, hoje em dia, dificilmente alguém usa o orelhão, né. E daí eu perguntei, ela começou a chorar, e falou, é o meu aniversário hoje, eu estou sozinha em São Paulo, enfim, e a história... E eu falei, gente, posso te dar um bolo? E ela falou, pode. E aí o que aconteceu, a gente parou, ela escolheu o bolo, escolheu as bexigas e tal, e o mais impressionante foi, a gente voltou para o ponto inicial que a gente saiu. Então foi uma jornada. E não tinha o nome direito, mas eu entendi, porque uma jornada é quando você sai de um ponto, você passa por várias transformações durante o seu trajeto, né, de dor, de alegria, e volta para o mesmo ponto inicial, mas diferente. Ali eu entendi um pouco da força do que estava para acontecer, porque daí a gente contou parabéns para ela, e aí todo mundo foi embora, e eu fiquei com aquela sensação, sabe, do tipo, obrigada, eu só queria agradecer todo mundo que estava lá, abrijei, abracei, obrigada primeiro por ter acreditado no meu sonho, né. Depois desse dia, a história que era da internet, aconteceu um viral, assim, das pessoas querendo ajudar. O que mais me... Eu tenho um cuidado e uma gratidão e um apreço por essas pessoas que ajudam, porque eu falo, de alguma forma, a gente está acendendo a centelha de luz que tem dentro de cada um de nós. Essa é a minha sensação, sabe, de gratidão mesmo. Porque, e eu sempre falo, a gente ajuda uma vez só a pessoa que procura a gente, a gente não dá grandes coisas, assim, mas a gente muda a vida dela, porque a gente, ela entende que ela não está sozinha, sabe. Então é mais fácil viver, né, quando você percebe que você não está sozinha. Eu acho que por mais que a caminhada que eu digo é solitária, sim, é intransferível, eu não posso viver por você o que você tem que viver, nem você pode viver a minha vida, mas saber que tem alguém ali que você pode contar, fica mais fácil, fica mais leve, a caminhada fica mais... Eu me sinto mais segura, porque eu posso contar com um monte de gente. Eu passei esse ano todo, que aconteceu a jornada, eu só quis fazer isso na minha vida. E eu passei por momentos na minha vida pessoal muito, 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 muito difíceis. E eu fui muito, muito, muito ajudada, sabe, muito. Muitas pessoas, algumas pessoas não, mas assim, eu não me apego a quem não me ajuda. Eu me apego a quem me ajuda, sabe, eu sei que eles estão comigo, assim. E eu fui aprendendo que sempre tem alguém, em algum lugar, esperando para te oferecer aquilo que você precisa. É impressionante isso, assim, é impressionante essas conexões, sabe, de pessoas que não se conhecem, em vários lugares do Brasil e do mundo, se ajudando. É o que faz sentido para mim, sabe, é o que faz sentido. Por tudo que hoje eu estou passando, por tudo que eu quero continuar com a jornada, para isso a gente precisa estruturar um monte de coisa, mas assim, o alicerce de tudo isso é o amor. É o amor ao próximo, sabe. Uma das coisas que está no nosso estatuto, que eu prego muito, assim, de não julgar. Não me importa o caminho que fez você chegar até aqui. Não me importa o quanto você se maltratou, porque a gente se maltrata demais, né. O quanto você, o que você fez pelas pessoas, não importa. O que importa é o que eu posso fazer por você agora. Somos todos um, né. Isso eu acredito. E fazendo o bem para uma jornada, eu faço o bem para mim. Por isso que eu te falo que, para mim, a maior preocupação são as pessoas que ajudam. Porque ela é o CI que a gente resgatou, sabe. A gente trouxe ela de volta, um olhar, porque as pessoas se sentem muito bem ajudando. Muito bem. O que é o motivo também é a minha missão. A minha missão é essa. As pessoas chegam, as pessoas vão, os voluntários chegam para me ajudar, vão cuidar da sua vida. E eu continuo. Tá, 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 sabe. Eu recebo muito não todos os dias. E eu escrevi um texto outro dia, só que eu recebo um não. E aí eu recebo quatro sim, sabe. Deus fecha uma porta e abre quatro janelas ao mesmo tempo, assim. E é muito impressionante. E todos esses não para mim são grandes aprendizados, né. Porque te faz mais forte. Te faz mais forte. Eu já ouvi um monte de coisa, assim, sobre o projeto. Um monte de coisa que nem me abala, não me afeta. Porque sou eu, sabe. Então pode falar, pode criticar. Não importa, não importa. Eu vou continuar, continuar a nadar, continuar a nadar. Não desistir. Não desistir da sua história, né. E ouvir o chamado, sabe. Se eu ouvir, ouça, escuta e vai atrás. Então, o que cada um pode fazer por si é também não desistir da vida, né. Porque eu falo aqui em casa outro dia, a vida é muito chata, né. É muito difícil viver. Se acordar, pagar conta, pegar o carro, trabalhar. É muito difícil. Se a gente não encontrar na vida coisas legais para a gente fazer, momentos para a gente... Um propósito, uma missão, uma história. Fica tudo muito difícil. Tem uma frase que me deu vontade de falar agora, que chegou para a gente, a Luana mandou. Do Luciano de Crescenzo, que ele diz assim, Somos todos anjos de uma só asa. E só poderemos voar abraçados uns aos outros. Para mim, tudo que eu te contei até agora, é isso. Somos todos anjos de uma asa só. Tem uma frase que eu falo, que eu criei, que foi um aprendizado de todo esse tempo, que é a gente ver a vida e as pessoas com as cores que a gente tem dentro da gente. Se você parar para pensar e observar as pessoas, você vai ver que é isso mesmo. E eu sou assim, eu quero ajudar todo mundo. Eu acho que todo mundo também quer ajudar. Você vê a vida assim, e as pessoas com as cores que tem dentro de você. Tem gente que é cinza por dentro. E acha que você vai maltratar, que você vai roubar, que você que é outro vai trair. E tem gente que é azul e cor de rosa, mas sim. A gente vê a vida e as pessoas com as cores que a gente tem dentro da gente. Obrigada. Oi, eu sou o Pedro Céu. Eu sou o cara por trás do Eu Sou e do canal Co-Creativo. Eu estou convidando você aqui agora para acessar a minha campanha de crowdfunding recorrente pelo unlock.fund.com.br. Se você quiser, você pode contribuir mensalmente para que eu continue gerando vídeos inspiradores e trazendo uma economia mais colaborativa. Você também pode acessar os vídeos ao lado e continuar assistindo os episódios do Eu Sou. Compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima. Beleza?